Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Paulo Maia e estamos começando mais um Cinema Falado. E hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre um filme que acabou de estrear em vários cinemas de todo o Brasil. Um filme chamado Judas e o Messias Negro. Nós estamos falando aí de um drama histórico que vai contar um pouquinho da história de um movimento chamado Panteras Negras. Você sabe lá que nos anos 60 esse movimento surgiu em meio àqueles movimentos pelos direitos civis que envolvia figuras como Malcolm X e Martin Luther King. E surge um movimento que a princípio tinha como proposta fazer a autodefesa dos negros. Então começa com essa proposta e ao longo do tempo o movimento vai ganhando força a ponto de querer se constituir enquanto partido revolucionário. Essa história vai ser contada pelo Chaka King. Aliás, o Chaka King recebeu o aval da família do Fred Hampton que é a grande liderança do movimento que vai ser retratada no filme. Na realidade, o filme vai tentar mostrar um pouquinho como que se deu ali a tentativa do FBI de colocar um infiltrado dentro do movimento dos Panteras Negras e depois tentar promover o assassinato dessa liderança política. Então a gente tem ali uma história que vai ter como grande protagonista a figura do Bill Neal que é interpretado pelo Laker Stanfield e que vai receber uma proposta para entrar dentro dos Panteras Negras. Na realidade, ele era um ladrão de carros, foi preso e ele foi colocado na parede. Ou ele entrava como infiltrado ou ele ia para a cadeia. E ele vai aceitar essa proposta. Só que o que ele não imaginava que ao longo do tempo ele fosse começar a se envolver com o movimento ter uma simpatia pelo movimento e até mesmo pela figura do Fred Hampton. O Fred Hampton que é aqui é interpretado pelo Daniel Kaluuya. Gente, lembrando, né? O Daniel Kaluuya que foi o protagonista do filme Corra. E a gente tem aqui mais uma grande interpretação dele. O filme vai ter um cuidado muito grande de tentar construir esse personagem de uma forma bastante sensível mostrando uma liderança que tem um domínio da oralidade muito grande. Os discursos são constantes, inclusive as influências dos discursos do Malcolm X e do Martin Luther King na própria composição do discurso do Fred Hampton. E a gente também tem a tentativa de mostrar o lado pessoal dessa personagem o momento que é o romance da história que ele vai desenvolver com a esposa dele. Nós temos que destacar também a figura do Martin Chin que interpreta muito bem com camadas e mais camadas de maquiagem a figura do Hoover que era o chefe do FBI. E ele vai ser colocado como um dos responsáveis direto pela morte do Fred Hampton. Ao mesmo tempo é importante a gente destacar aqui como que o movimento ele é retratado. O movimento dos Panteras Negras geralmente é colocado como um movimento muito radical e que tinha apenas ideais revolucionários. E a gente vai ver aqui que sim, né? Era um movimento que pedia revolução, era um movimento que tinha ideais de transformação social mas também era um movimento que pretendia unir os pobres. Então assim, a gente vê assim a articulação do Fred Hampton para unir latinos, unir imigrantes pobres e grupos negros rivais. Então houve toda uma articulação para isso acontecer. Então nesse sentido, a gente vai ver um movimento que, apesar de ser dito como um movimento violento é um movimento que também tinha as suas preocupações sociais. Inclusive com projetos de ações sociais que envolviam distribuição de alimentos. O filme propõe que a gente tenha uma visão um pouco mais ampla desse movimento, dos personagens e a gente, olha, eu acho que a gente que consegue criar essa imagem principalmente porque a gente tem grandes atuações, um roteiro muito bom, uma direção afinada e a gente tem uma direção de arte que, olha, realmente transporta a gente para o final dos anos 60 para aquele Estados Unidos que estava vivendo ali aquele momento de erupção, aquele momento revolucionário, aquele momento de transgressão que era os anos 60. Então gente, olha, eu acho que é um filme que tem muitas qualidades. Se eu tivesse que levantar aqui um defeitinho, eu achei só aqui na caracterização, já falei, os atores são excelentes, mas quando é feita a caracterização desses atores muda um pouquinho, né, a questão da idade deles. O Bill O'Neill na época tinha 17 anos e o Fred Hampton acabou morrendo com 21. Se a gente pegar os personagens, claramente eles apontam aí para 30 anos ou mais, tá? Então foi assim, é um detalhezinho que o filme não deu conta, mas isso não impede em nada de você ter momentos, né, muito satisfatórios em assistir esse filme porque é um filme de qualidade, tá bom? Gente, se você gostou desse vídeo, por favor, eu peço para você dar o seu joinha, se inscrever no canal e eu te encontro num próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!